A apologia ao orgulho nacional começou por um anúncio. Em março vamos reembolsar 6 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional, o que significa uma redução muito importante nos juros pagos pelo país e em função das circunstâncias, tensionamos acelerar tanto quanto possível o remanescente e assim que tivermos reembolsados os 14 mil milhões, vamos ter com os nossos parceiros europeus e dizer agora estamos em condições de reembolsar o resto para poder obter plenamente a poupança de juros. A sala não era de aulas, mas o discurso da Ministra das Finanças voltou aos estudantes. Maria Luís Albuquerque diz que Portugal está entre os bons alunos e que os portugueses não se devem envergonhar disso. Temos de perder a vergonha de nos gabar das coisas que fazemos bem e gabar-nos daquilo que fazemos bem e daquilo que conseguimos e também de ser bons alunos. Não é vergonha nenhuma ser bom aluno. Não é vergonha ser bom aluno e ter bons resultados. Quando temos 15 anos achamos muita graça sentarmos da fila de trás e sermos rebeldes. Mas quando somos crescidos sabemos bem a diferença que faz para os objetivos na vida e para aquilo que podemos conseguir entre ser o mau aluno ou ser o bom aluno. E também não devemos ter vergonha de dizer sim, conseguimos, fizemos, tivemos sacrifícios muito difíceis mas chegámos até aqui por mérito próprio. E disso devemos orgulhar-nos e não devemos esconder-nos numa fila de trás como se tivéssemos vergonha porque nós conseguimos e outros não. A Ministra das Finanças diz que é tempo de recompensar os que contribuíram com sacrifício para os resultados agora que se aproxima um novo ano eleitoral. E vamos continuar neste processo de reposição de salários. Vamos gradualmente reintroduzir a possibilidade de progressões e de promoções para que as pessoas possam também sentir que têm horizonte na sua carreira. Processo que, segundo a Ministra, implica tempo, definição de prioridades e também da nova legislatura. As palavras de Maria Luísa Albuquerque marcaram as jornadas do investimento promovidas pelo PSD e CDS-PP em Viseu.